Na manhã desta quarta-feira, 18, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio no bairro Carvoeiro. O incêndio se espalhou por toda a residência, resultando em ferimentos de uma senhora. João Luiz, morador de uma das casas, relatou à nossa equipe como recebeu a notícia. De manhã eu saí para levar minha filha, a mulher lá, e buscar o leite da minha filha. Aí a hora que nós chegamos na creche para deixar minha filha ali agora de manhã, aí uma vizinha veio lá na creche, lá correndo, avisando que a casa da vizinha nos fundos tinha dado um curto-circuito e pegou fogo na casa dela e o fogo passou para nós, queimou tudo, a gente não tem nada aí. Queimou tudo as nossas coisas, não tem nada mais, não tem documento, não tem nada. O sargento Souza do Corpo de Bombeiros detalhou os passos seguidos durante a operação de combate ao incêndio. Ele explicou que ao receberem o chamado, a equipe se mobilizou rapidamente, realizando a avaliação da situação do local. A ação rápida e eficiente da equipe foi fundamental para minimizar os danos e assegurar que o incêndio não se alastrasse para outras residências, cuidando da segurança dos moradores da região. A gente foi acionado agora pela manhã para cobrir o incêndio. A princípio foi avisado que eram até duas casas de madeira, estavam pegando fogo. Prontamente a gente já deslocou para o local e se deparamos aqui com um local até difícil acesso para o caminhão. Mas a gente conseguiu chegar a tempo, mas para evitar que passasse para outras casas ali de madeira. Então é uma casa só, a princípio uma vítima já tinha sido encaminhada com ferimentos de queimadura por populares e a gente conseguiu evitar que se alastrasse para outras casas. O incêndio já está controlado. Com imagens de Odilon César e Gabriel Poni, Bia Borges para o Litorânea Notícias. O incêndio já está controlado.